Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho basicamente uma pergunta para o Sr. Espantador-Geral, mas antes disso eu acho que é importante, chegado a este tempo, tirar algumas conclusões de algumas das intervenções que foram feitas, porque elas são relevantes, até porque indiciam aqui alguns problemas em algumas das audições. A primeira tem a ver com uma circunstância que me parece fácil de compreender face às audições, que é, há alguns deputados que consideram que o relatório não é bom, este relatório não foi bem feito, mas o bom bom era fazer mais relatórios. Ou seja, aqueles que eles acham que fizeram bem o relatório, e portanto o relatório não tem a credibilidade que eles acham que deviam ter, deviam agora fazer mais relatórios sobre a TAP, porque isso assim é que era mesmo bom. Mas pior, não havendo relatórios sobre a TAP, o bom bom era mesmo pôr o Tribunal de Contas a fazer um relatório. Ou seja, como este relatório não satisfaz aquilo que são as intenções de alguns dos deputados que aqui estão, que representam alguns partidos, o bom bom é não esquecer esse relatório, não falemos desse relatório, vamos falar em outro relatório que eventualmente deveria aparecer da TAP, outros quaisquer, não sabemos bem, e eu até do Tribunal de Contas que deveria fazê-lo. Isto por um lado. Por outro lado, também é preciso dizer uma coisa. Na Casa das Leis, que é onde nós estamos, há aqui uns senhores deputados, há um grupo de deputados, não digo que são todos, que estão profundamente irritados, porque há um relatório que penaliza quem não cumpre a lei e isenta quem cumpre a lei. Seja essa uma lei de 1933, seja essa uma lei atual do Estatuto do Sistema Público. E portanto, não é compreensível. Não é compreensível porque, de facto, e o Sr. Deputado Geral referiu isso, se há alguma dúvida ou algum problema sobre as questões relacionadas com a lei e se elas impedem que se possa atingir determinados objetivos, os deputados estão aqui nesta casa e propõem uma alteração da lei. E portanto, uma das perguntas que eu queria fazer ao Sr. Espetor-Geral é precisamente se devido ao exame todo que fez sobre esta situação, ou de teoria que fez, todos os procedimentos que teve que fazer e o enquadramento que tinha sobre estas matérias, se acha que a Assembleia da República deve revisitar alguns dos enquadramentos legais que foram sendo aqui referidos, nomeadamente a questão do Estatuto do Sistema Público, por exemplo, que esta natureza ocorram, ou eventualmente até melhorar, através de lei, as formas de comunicação entre as diferentes tutelas e aqueles que têm o governo das empresas públicas. E portanto, essa deve ser, essa devia ser um papel dos deputados. E portanto, do meu ponto de vista, e para terminar, nós estamos perante um relatório que tem determinadas conclusões, mas essas conclusões estão baseadas em factos, nenhum dos deputados aqui pode colocar em causa os factos que sustentaram estas conclusões. E portanto, se conseguem, ou conseguiram, coisa que não vi, demonstrar que os factos que foram apresentados no relatório, e termino já, os factos que foram apresentados no relatório não são sustentáveis, podem dizê-lo, mas a verdade é que isso não aconteceu ao longo de toda esta audição, e isso é lamentável, mas isso demonstra bem qual é o objetivo de algumas dos deputados e dos grupos parlamentares que aqui estão. Muito obrigado.